Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco! Oh... Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Hum... Bem-vindo, é uma versão de Blizzard 1 do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. Todos os fãs da Blizzard Entertainment estão muito preocupados com o futuro da empresa. Nos últimos meses, a gente está vendo vários movimentos, várias ações que têm acontecido que estão deixando os jogadores muito preocupados com o que está acontecendo lá dentro da Blizzard. E a gente escutou até vários vazamentos de funcionários que trabalham na empresa dizendo que ela está passando um momento de transformação, que ela está deixando de ser aquela empresa que a gente aprendeu a gostar, que a gente aprendeu a respeitar, uma empresa de jogador para jogador para ser uma empresa com grande influência da Activision e que está focando em reduzir os custos. E essa semana saiu uma nova matéria contando, atualizando sobre o que está acontecendo dentro da Blizzard. E, infelizmente, eu tenho certeza que os jogadores não vão gostar nada do que vão escutar. Desde que aconteceu tudo aquilo na BlizzCon com o Diablo Immortal, os jogadores estão muito preocupados com o futuro da Blizzard Entertainment. O que vai acontecer dentro da empresa? O que os jogadores começaram a perceber? Que aquela Blizzard que a gente gosta, aquela Blizzard que a gente aprendeu a gostar, ela está mudando, ela não é mais essa mesma empresa. Ela está se transformando, ela está parecendo muito mais as empresas normais do mercado de videogames, que se preocupam apenas como lucro e, principalmente, que elas olham o jogador não mais como um fã, não mais como jogador, mas como um pagador. Isso foi reforçado, ainda mais, quando começaram a vazar informações de funcionários atuais da empresa ou funcionários que saíram há pouco tempo da Blizzard falando o que realmente está acontecendo lá dentro. Isso ficou ainda mais forte quando um jornalista norte-americano, o Jason Schreider, que ele é muito conhecido, ele é muito respeitado no meio dos videogames, ele fez uma matéria bem longa onde explicou o que estava realmente acontecendo dentro da Blizzard. Ele falou com 11 funcionários atuais da empresa que contaram que, nos últimos meses, eles estão vendo a influência da Activision cada vez maior e que a Blizzard está se transformando em uma empresa focada em cortar os custos. E agora, o Jason fez uma atualização da matéria. Ele trouxe novas informações sobre o que realmente está acontecendo na Blizzard nos últimos meses. E essa matéria dá mais detalhes do que aconteceu, não só em novembro, mas durante o ano inteiro da Blizzard. Então, vamos dar uma olhada em quais foram os pontos que o Jason Schreider falou nessa nova matéria. Eu vou botar o link aqui embaixo para quem quiser ver a matéria completa. Mas eu vou fazer um resumo aqui de tudo o que ele falou para que os jogadores brasileiros entendam o que está se passando lá dentro, internamente, na Blizzard. E essas informações, eles mostram, eles começam a explicar, eles começam a entender o que realmente... Por que a Blizzard está deixando certos jogos de lado? Por que ela tomou essa decisão? Por que tudo da Blizzard parece estar sendo decidido apenas pelo marketing ou pelo financeiro? O Jason, ele começa falando que a empresa, na realidade, ela passou por várias mudanças ao longo de todo o ano de 2018. E várias dessas mudanças foram feitas para cortar os custos. Só que tiveram algumas mudanças que a gente ficou sabendo, mas também tiveram mudanças que a gente não ficou sabendo. Que esse corte de custos, ele aconteceu desde o início do ano e vem acontecendo durante todos os meses. Aquelas informações que a gente ficou sabendo, de que a Blizzard demitiu 100 funcionários lá na Europa, de que a Blizzard, alguns funcionários muito importantes saíram da empresa, todas essas fazem parte desse novo programa que está acontecendo dentro da Blizzard. São vários programas. Ele acaba falando para a gente sobre um desses programas, que é o Carrier Crosshold, que é um programa que existe dentro da Blizzard de demissão voluntária, em que ela oferece dinheiro para funcionários que estão lá há bastante tempo para que eles se demitam. E como eles se demitem, ela não precisa pagar tantos impostos assim como se ela demitisse funcionários. Antiga, esse programa já é bem antigo na Blizzard. Ele não foi inventado agora, ele já existe há muito tempo. Porém, ele estava aberto apenas para membros do suporte ao cliente. Só que nesse ano, a Blizzard abriu esse plano também para pessoas do Quality Assurement, aquelas pessoas que garantem a qualidade dos produtos. Olha só, a Blizzard demitindo voluntariamente pessoas do qualidade do produto e a gente viu que a qualidade dos produtos vendidos caiu assustadoramente nos últimos meses. E também abriu o pessoal de IT, de tecnologia. Programadores estão sendo... Não! O time de IT não é só aquelas pessoas ligadas diretamente aos jogos. Só para aquelas pessoas que fazem com os servidores, mantém os servidores funcionando, aquelas pessoas que dão suporte lá dentro da empresa. Mas não são as pessoas, não são os programadores, não é o time técnico do desenvolvimento. É o time técnico, é o time de logística operacional da empresa. Mas mesmo assim, esse é só um exemplo de um programa que existe na Blizzard. Mas apesar desse programa, a Blizzard, ao longo do ano, ela continuou contratando pessoas para o time de desenvolvimento para novos jogos. E um dos exemplos que ele deu, que essas pessoas deram, é que ela está desenvolvendo novos jogos para Overwatch e Diablo. O jogo de Diablo a gente já sabe. A gente sabe que ela está trabalhando Diablo 4. Agora, esse novo jogo de Overwatch, a gente até tinha suspeito de que ela está trabalhando em alguma coisa de FPS, jogo de tiro, mas a gente não tinha certeza que era alguma coisa de Overwatch, ou alguma coisa, um jogo totalmente novo. Mas parece que é um jogo de Overwatch. Mas então, apesar dessas pessoas, desses programas de demissão voluntária, a Blizzard continua contratando. Só que ela está reforçando o time de desenvolvimento de jogos, e lançar novos jogos. Ela está aqui tentando cortar custos nessa área que não está relacionada aos seus projetos, mas o time de projetos continua aumentando. E por que todas essas mudanças que a Blizzard está passando ao longo do ano? Tudo isso se deve aos resultados ruins, não só da Blizzard, mas da Activision Blizzard. A Activision Blizzard, de uma maneira geral, ela teve um ano muito ruim, tanto em jogos da Activision como em jogos da Blizzard. Não adianta também falar, não, esse ano ruim foi porque o Carve Dutch não vendeu tanto como se esperava, foi porque Dash não está vendendo. Também. Mas os próprios jogos da Blizzard também estão passando por um momento de dificuldade. Então, essa mudança, tudo isso que está acontecendo, é porque a Activision Blizzard não conseguiu atingir os resultados suficientes, mas a Blizzard, falando especificamente da Blizzard, o que aconteceu? Hoje, a Blizzard não tem uma fonte constante de receita. Durante os últimos anos, o World of Warcraft foi aquela fonte de receita. É onde a Blizzard olhava e ela sabia que ia ter dinheiro no final do mês do World of Warcraft. Só que nos últimos meses, a receita de World of Warcraft está decaindo muito. Isso também aconteceu com o Overwatch. Porque nos últimos anos, o Overwatch, quando ele foi lançado, ele deu uma receita, ele deu um lucro para a Blizzard muito grande. Só que esse lucro está caindo, até porque as pessoas que queriam comprar, já compraram. E as vendas de caixas, mesmo que deem uma receita para a Blizzard, não é a mesma coisa que ter um jogo. Então, lá na Blizzard, nos últimos anos, ela está havendo uma queda na sua receita, e os executivos, eles não conseguem envelumbrar aonde que eles podem olhar, eles sabem que vão ter uma receita constante todos os meses para a empresa. Então, por isso tudo, é que a empresa está focando em cortar custos. O que a gente está vendo é uma transição, é uma modificação. A Blizzard está se transformando em uma nova empresa, em uma empresa que o foco, hoje em dia, é esse equilíbrio entre receita e custo. E funcionários que já trabalhavam na empresa, eles falaram que, pela primeira vez, eles escutaram alguma coisa de cortar os custos. Porque, antigamente, a Blizzard era uma empresa que pensava em desenvolver jogos primeiro, e se ela desenvolvesse jogos bons, ela sabia que teria receita. Agora não. Ela quer ter uma coisa mais equilibrada, uma coisa forte custos. A gente só pode ter custos dependendo da receita que a gente tiver. A gente só pode gastar o quanto que a gente ganhar. Pode parecer estranho, mas muitas empresas, elas não funcionam assim. Porque elas sabem, olha, a gente está gastando muito agora, porque a gente vai colher o lucro lá para frente. Algumas vezes você colhe, algumas vezes você não colhe. E a Blizzard sempre foi focada nisso. A gente vai gastar aqui, porque a gente sabe que nossos jogos vão vender, a gente vai ganhar muito dinheiro, tá? E o Jason, ele falou com dois funcionários, na verdade, ele falou com outros funcionários. Mas dois funcionários falaram algumas coisas que chamaram a atenção deles, tá? O primeiro funcionário, esses funcionários, eles não quiseram falar os seus nomes, eles falaram em anonimato, porque são funcionários que já deixaram a empresa, mas deixaram há pouco tempo. Eles não poderiam falar sobre o que estava acontecendo devido às regras de NDA, que eles não podem falar como funciona a blizzard internamente. Então eles falaram sem dar os seus nomes para sair na matéria. Mas o primeiro funcionário, ele falou uma coisa bem interessante, de que hoje em dia, o que ele está vendo é o que o financeiro está ganhando muito poder dentro da empresa. Antigamente, o departamento financeiro, ele estava lá, todo mundo sabia que existia, mas era um departamento invisível. você sabia que existia, mas você nem prestava atenção, você nem sabia quem eram as pessoas, você nunca viu o financeiro. Agora não. De repente, de uma hora para outra, as pessoas do financeiro estão lá nas reuniões, na reunião de desenvolvimento, na reunião técnica, eles estão lá. Por que eles estão lá? Porque o financeiro está ganhando muito destaque, está ganhando muito importante dentro da empresa nessa nova reestruturação de corte e custo. E o outro funcionário falou de uma coisa também que é muito importante, que ajuda a explicar tudo o que a gente está vendo da blizzard. Ele disse que hoje em dia é dentro da blizzard. O funcionário que estava trabalhando até pouco tempo na empresa, hoje em dia, muitas das decisões são tomadas pelo time de negócios, ou pelo time de marketing, ou pelo time financeiro. Então, algumas decisões dos jogos, dos desenvolvimentos, mas não só do desenvolvimento, mas de como você vai continuar lançando conteúdo, o que você vai fazer, qual vai ser a sua prioridade naquele jogo, não são feitas mais pela equipe de desenvolvimento, não são feitas pela equipe do jogo, mas sim pela equipe financeiro, de negócios e de marketing. Aí a gente começa a dizer, cara, por que a blizzard está tomando essa decisão? Não faz o menor sentido, isso vai quanto o jogador quer, pode até dar um trocadinho para a blizzard, mas não é exatamente isso que a gente quer. Essas promoções loucas de final de ano, esses lançamentos que a blizzard fica fazendo, os vídeos que ela fica lançando e como se ela estivesse ignorando toda a atmosfera, o sentimento de frustração da comunidade, por quê? Porque eles estão pensando só o lado financeiro, só o lado financeiro, eles têm que lançar, eles têm que fechar o resultado do ano, não importa se a comunidade vai ficar chateada, não importa se é isso que os jogadores querem ou não, eles têm que tentar vender no final do ano. Outra coisa muito interessante que ele falou, que hoje em dia, muitas decisões estratégicas, a decisão estratégica é aquela decisão de longo prazo na empresa. Normalmente a empresa tem decisão estratégica, tática ou operacional. Operacional é aquela de curto prazo, tática é aquela de médio prazo, estratégica é aquela decisão de longo prazo, é como você vê a empresa daqui a 5 anos e que essas decisões estratégicas, muitas delas, hoje em dia, são tomadas pelo grupo financeiro. Então, eu vejo pensar assim, olha, daqui a 5 anos, onde é que a gente quer estar? Aqui a 5 anos, a gente quer ter o World of Guys forte. Para ter o World of Guys forte, a gente tem uma equipe boa, a gente tem que construir uma boa história, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Não, agora a gente pensa assim, olha, onde é que a gente quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, a gente quer ter lucro X. Como é que a gente vai chegar a lucro X? Ah, chegar a lucro X, a gente tem que ter 3 jogos, a gente tem que lançar 1 jogo por ano. É isso que eles estão pensando. Isso é só um exemplo, tá galera? Pra vocês entenderem como é que funciona, tá? E pra dar um exemplo dessas decisões estratégicas que agora são sendo tomadas pelo grupo financeiro, essas decisões podem ser tanto macros como micro. No caso de macro, eles podem decidir qual é a tecnologia que vai ser usada num desenvolvimento, num projeto de incubadora, que são aqueles jogos que estão sendo pensados pra Blizzard pro futuro. Então, esse grupo, quando vão pensar qual é a tecnologia, qual é a engine que vai ser usada pra aquele jogo que eles estão começando a desenvolver, antes quem tomava essa decisão era o time técnico, era o time de desenvolvimento, era o time do jogo. Agora não, é o time financeiro. Não, peraí, quais são as opções de engine que a gente pode usar pra esse projeto? Essa é a CSS, beleza. Quanto custa essa? Mil. Quanto custa essa? Dois mil. Quanto custa essa? Cinco mil. Vamos pegar de mil. Porque essa aí, financeiramente, vai ser melhor pra gente. Outra decisão, essas decisões também podem ser tomadas mais micro. Um exemplo que ele deu foi qual? Foi o quanto que a gente quer gastar na bag, na good bag, que é aquela bolsa de brinde que a Blizzard dá pra todo mundo que vai pra BlizzCon. Então, essa decisão também, agora, tá sendo tomada por financeiro. Olha, o que a gente vai botar dentro da good bag? Não, vamos colocar aqui um item de diabo que vai ficar lindo. Não, eles pensam o seguinte, o que a gente vai colocar? Vai colocar esse aqui de diabo? Quanto é que custa? Não, tá muito caro? Corta, pensa em outra coisa mais simples. Isso que tá acontecendo lá dentro, tá? Essa é uma mudança cultural. Toda empresa tem uma cultura. A cultura de uma empresa é como ela se vê, como os funcionários trabalham. Tem empresa que, culturalmente, ela é focada em desenvolvimento de novas ideias. Culturalmente, ela é focada em ter só energia limpa. Culturalmente, é como a cultura de uma empresa. E essa mudança tá sendo uma mudança cultural. Não é apenas que os executivos estão pensando financeiro. É como se a empresa inteira agora estivesse nessa transição em saber que o financeiro, o core de custos, é uma coisa, uma parte muito importante do seu trabalho. E uma outra mudança que tá acontecendo dentro da Blizzard que explica muito do que a gente tá vendo é o que Armin Zerza, que ele era o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é o chefe financeiro da empresa. Ele foi promovido no último ano pra COO, Chief Operations Officer, que é o chefe de operações. Antes, ele tratava apenas do financeiro da empresa. Agora, ele trata de toda operação de negócios de abril. e quando ele foi promovido, quando ele foi pra esse novo cargo, ele trouxe muitas pessoas da Activision e da empresa de consultoria McKinsey com mente de negócios pra trabalhar com eles, que tinham prioridades diferentes de empregados de longa data da Blizzard. Então, teve aí um conflito de pessoas que já trabalhavam na Blizzard há muito tempo que tinham uma visão de negócio. A visão de negócio era fazer bons jogos. O nosso objetivo é fazer jogo de jogador para jogador. Que jogos de qualidade vão nos trazer mais lucro. E essas novas pessoas que foram trazidas, que foram alocadas pelo Aminzera, eles têm mais mente de negócio, têm uma prioridade diferente. Eles pensam apenas no financeiro, no negócio, no que vai dar lucro. Até agora, a maioria dos cortes que foram feitos não atingiu os departamentos de jogos. A única exceção foi Heroes of the Storm. O único departamento de desenvolvimento de jogo que foi atingido pelo corte custo foi Heroes of the Storm como a gente viu que a Blizzard está abandonando o projeto. Até porque Heroes of the Storm, segundo palavras dos próprios empregados da Blizzard, ele era o link fraco da empresa. Era um jogo que sempre lutou para ser um sucesso financeiro. Ele nunca conseguiu ser aquilo que a Blizzard esperava dele. E até por isso, ele foi o primeiro a ser cortado. E outro exemplo desse corte custo foi aquela demissão que a gente viu dos 100 funcionários lá na Blizzard Europa. Quando os funcionários terminam essa matéria, falando com o Jason Schreider, que a Blizzard sempre foi, isso aqui é muito importante, talvez seja a mensagem mais importante para a gente fechar essa matéria. E segundo esse funcionário que trabalhou na Blizzard durante muito tempo e deixou a empresa nos últimos meses, a Blizzard sempre foi um lugar especial para trabalhar. Só que hoje em dia, muitos funcionários estão preocupados com o futuro da empresa, de que os métodos da Activision se propaguem e no que a Blizzard vai se transformar com essas mudanças. Então, os próprios funcionários já estão muito preocupados em qual vai ser essa Blizzard do futuro, qual será essa empresa que vai nascer dessas transformações, dessa nova cultura, desses novos métodos que estão vindo. De que a influência da Activision está crescendo sim ao longo do tempo e que a Blizzard hoje em dia é uma empresa focada em cortar os custos. É uma empresa focada no financeiro em que o financeiro, o marketing e o negócio estão tomando as decisões, tomando as decisões estratégicas, tanto o macro como o micro. E é por isso que a gente está vendo todas essas mudanças que 2018 foi um ano em que a Blizzard cortou custos. A grande prioridade da empresa foi cortar os custos. Esse foi o resumo de tudo que foi apresentado nessa matéria do Jason Schreiber que mostra ele faz um raio-x do que está acontecendo na Blizzard. A gente consegue entender essas mudanças, por que está acontecendo isso com Heroes of the Storm, por que estamos chegando na situação de Battle of the Storm que a gente não entende o que a Blizzard está pensando, o que os devs estão pensando porque muitas dessas decisões, muitas dessas mudanças, essas ideias, muitas das decisões que estão sendo tomadas dentro de World of Warcraft não são necessariamente tomadas pelo time de desenvolvimento, não são necessariamente tomadas pela equipe do jogo. mas sim por equipes de negócio, focando no negócio. E o que eles estão pensando? Eles estão pensando no que é melhor para o jogo, no que é mais divertido, no que vai deixar o jogador se divertir no jogo, mas sim nas métricas. O que a gente pode fazer para o jogador passar mais tempo logado, mais tempo dentro do nosso jogo, o que a gente pode fazer para obrigar o jogador a ficar mais tempo pagando a mensalidade? Aí a gente começa a ver todas as mudanças que o foco são atividades para prender o jogador, não necessariamente coisas divertidas, mas coisas que o jogador tem que pagar a mensalidade, senão ele vai ficar para trás, ele não consegue jogar. De que hoje em dia, o importante, seja de World of Warcraft, mas seja de qualquer jogo, não é necessariamente que o jogador esteja se divertindo dentro do jogo, mas sim como lucrar ao máximo o jogador dentro do seu jogo. Começam a entender o que está acontecendo dentro da empresa? Pode trazer bons resultados a curto prazo, mas a longo prazo isso é sempre muito ruim. Mas e vocês? O que vocês acharam sobre essas novas informações, sobre esses novos indícios do que está acontecendo dentro da Blitz Determes? Vocês já estavam esperando que isso estivesse acontecendo, vocês já estavam esperando, vocês ficaram surpresos com essas novas matérias, com essas novas novidades, não ficaram surpresos? Qual dessas novidades vocês acharam mais interessantes? Qual daquelas que chocou vocês? Que vocês já estavam esperando, que vocês ficaram chocados ao saber que isso estava acontecendo dentro da Blitz? E o que vocês acham que vai acontecer no futuro? Qual é o futuro da Blitz com tudo isso que está acontecendo? Com a cada vez mais a influência da Activision crescendo na empresa e que o financeiro é que está tomando muitas decisões estratégicas da empresa para o futuro. O que vocês acham que vai acontecer? No que vocês acham que a Blitz vai se transformar nos próximos anos? Deixe os comentários que estão aqui embaixo com a opinião de vocês sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$ 2? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece e até a próxima?